Pessoal, uma das perguntas que eu estou mais recebendo nos últimos dias e também nas últimas horas é a respeito do processo seletivo simplificado do MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Porque muitas pessoas querem prestar o certame temporário que acabou de ser lançado, de ser divulgado, mas muitas pessoas querem saber, Zé Filho, eu vou prestar o certame temporário, só que eu vou poder trabalhar em quais cidades, em quais municípios eu vou ser lotado, diz aí para a gente. Então por isso eu estou gravando esse vídeo para realmente levar essa resposta até você que tem essa dúvida. Mas antes, se você pensa em participar dessa seleção, já deixa o seu gostei nesse vídeo e também se inscreva no nosso canal para você receber os nossos próximos conteúdos. E sem mais enrolação, bora para o que interessa. Bom, caso você seja aprovado nessa seleção do MAPA, você poderá trabalhar nas seguintes cidades. Campinas, no estado de São Paulo, Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Pedro Leopoldo, lá no estado de Minas Gerais, Goiânia, capital de Goiás, Recife, capital do estado de Pernambuco e também Brasília, a capital do Distrito Federal. Tá certo, pessoal? Então, uma última informação aqui a respeito desse certame. Caso você não saiba, a previsão é que as provas sejam aplicadas no dia 10 de dezembro ainda de 2023. E agora eu quero saber, você mora em algum desses municípios que eu acabei de mencionar aqui nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários que vai ser muito importante para o nosso canal. Um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo, gente!